Então, boa tarde, gente. Meu nome é Thaís, eu sou R4, terapia intensiva pediátrica da FEMIG. Estou no estágio de neonatologia aqui no Júlio Kubitschek e hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que fala sobre uma nova ferramenta na avaliação da síndrome de abstinência neonatal ao uso de opioides, que fala especificamente da exposição pré-natal aos opioides e não da pós-natal, que é o que a gente está mais habituada a ver. Então, para introduzir, nos Estados Unidos, a cada 18 minutos, um recém-nascido tem diagnóstico de síndrome de abstinência ao opioide devido à exposição intraútero, né, pré-natal. E os sinais clínicos são os mesmos que a gente está acostumado a perceber, assim, né, sintomas neurológicos, então tem hipertonia, combustão, irritabilidade, a criança pode ter febre. E os distúrbios gastrointestinais, podendo ser náuseas, vômitos, diarreia. Então, um grande desafio é que não tem nenhuma evidência forte para apoiar a abordagem desses bebês. E aí, por causa disso, a gente vê sendo feitas várias terapias farmacológicas diferentes que podem aumentar o tempo de internação, que foi a grande preocupação desse estudo. Então, a intenção dele seria avaliar outra escala alternativa ao Finnegan, que é o que a gente tem utilizado hoje em dia, que é a escala validada para avaliar a síndrome de abstinência dos bebês. E o nome dessa escala é esse, Eat, Sleep and Console, que o próprio nome fala, que é a capacidade da criança de comer, dormir e ser consolada, junto com intervenções não farmacológicas. Então, primeiro, eles cuidavam do ambiente, deixavam o ambiente com menos estimulação, contato pele a pele, promoviam mais o aleitamento e o cuidado mais ativo das famílias e dos cuidadores para só depois avaliar se realmente precisavam ou não de uma abordagem farmacológica. Nesse estudo, eles viram uma avaliação favorável em relação à escala de Finnegan e uma grande preocupação que teve, principalmente porque o Finnegan tende a superestimar a necessidade de tratamento, eles ficaram com muito medo dessa nova escala subtratar os bebês. e isso causar uma alta prematura, com maior risco de reinternação, trauma não acidental e até mesmo morte. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma preocupação muito maior com o uso, com o abuso de opioides. Então, lá tem vários programas e várias iniciativas para poder combater essa cultura. e foi daí que surgiu esse estudo. Então, eles têm grupos que promovem evidências de alta qualidade para poder definir uma abordagem padrão para esses bebês com abstinência e opioides. E daí surgiu a necessidade de fazer esse ensaio controlado para avaliar a segurança, eficácia e a capacidade de poder generalizar essa nova abordagem, que é a ESCNAL, a sigla que eles usaram para essa nova escala, comparando com a escala de Finnegan. Então, do método, foi um estudo multicêntrico, escalonado, randomizado e controlado em 26 lugares nos Estados Unidos. Não teve cegamento, porque não tem como aplicar a escala com cegamento, né? Eles consideraram que os locais eram geograficamente diversos, então incluíram centros acadêmicos e hospitais comunitários, com a variação grande no volume de lactentes com abstinência e opioides. Aí tem uma tabelinha no estudo que até mostra, assim, tem um hospital com zero crianças nos cuidados usuais, enquanto tinha um hospital com 69 crianças inscritas, então isso foi bem variável. E o local de atendimento também variável. Teve bebê que foi tratado na UTI neonatal, bebê que foi na UTI pediátrica, bebê na enfermaria pediátrica. E eles tiveram cuidado para ver se essa avaliação da nova escala foi feita de forma constante em todos os locais de estudo. Os critérios de inclusão foi a umidade estacional maior e igual a 36 semanas, que nasceram ou foram transferidos para um local de estudo em até 60 horas de vida, com evidência de exposição pré-natal e opioides, e que estavam sendo tratados para síndrome de abstinência. Eles excluíram bebês mal formados, com encefalopatia, em uso de antimicrobianos ou suporte ventilatório com 60 horas de vida, bebês que foram submetidos a alguma cirurgia nas primeiras 60 horas de vida, com exposição pós-natal e opioides, né? Então, enfatizando que era exposição intraútero. E como foi um estudo na época da pandemia, também excluíram as mães e os cuidadores com Covid. Então, da intervenção, o estudo foi dividido em três momentos. O primeiro momento foi esse período experimental, onde todos os bebês eram tratados de acordo com as práticas locais de cada hospital. O segundo momento foi o período de transição, que dura aproximadamente três meses. E depois da implementação, todos os bebês foram atendidos de acordo com a nova escala. Então, só para poder ilustrar, no primeiro quadradinho ali, era esse período pré-intervenção, antes da transição, onde eles recebiam os materiais e preparavam a equipe para poder fazer a nova abordagem. O período de transição com três meses e depois o período de implementação da nova escala. E aqui, eles avaliavam alguns fatores. Eles perguntavam assim, se o bebê demorava mais de dez minutos para poder coordenar a sua alimentação, ou se ele mamava por menos de dez minutos, ou tomava menos de dez ml do leite, se esse bebê dormia menos de uma hora seguida, e se esse bebê demorava mais de dez minutos para ser consolado, ou se ele ficava consolado por menos de dez minutos. E aí, dependendo das respostas, primeiro eles otimizavam as medidas não farmacológicas para depois avaliar se precisava ou não de algum medicamento. A escala mesmo é essa, ela é bem grande, assim, mas ela é bem completa, vale super a pena ver depois com mais calma. E aí, dos desfechos que eles avaliaram, o desfecho primário foi o tempo desde o nascimento, até que a criança estivesse clinicamente pronta para alta, e esse critério de prontidão foi baseado na Academia Americana de Pediatria, que era uma idade maior ou igual a 96 horas, pelo menos 48 horas sem receber opióides, 24 horas sem suporte respiratório, e com 100% de alimentação oral com densidade calórica máxima nas últimas 24 horas. E de desfechos secundários, eles avaliaram o recebimento de tratamento farmacológico e o tempo de internação. De resultados de segurança, eles avaliaram convulsões ou trauma acidental intrahospitalar, insuficiência respiratória atribuída à terapia com opióides, e depois da alta até os 3 meses de vida, eles avaliaram a readmissão em setor de urgência, trauma não acidental ou morte. Então, da análise estatística, eles utilizaram o coeficiente de correlação entre a classe de 0,25, que é um coeficiente pobre, que mostra que em somente 25% das vezes, os examinadores tiveram a mesma avaliação daquele bebê. Eles fizeram a análise com base na intenção de tratar, então todos os pacientes foram seguidos até o fim do estudo, com o erro tipo 1 de 0,05, que são basicamente os falsos positivos. Eles consideraram estatisticamente significante, quando um P era menor que 0,05. É basicamente a mesma coisa. Então, nessa tabelinha 1, só um pouco do desenho do estudo. Primeiro eram 26 hospitais, inicialmente tinha 1.874 em crianças inscritas, que algumas foram excluídas aqui em cima, mas só para poder mostrar mais aqui embaixo. O principal motivo de não ter tido acompanhamento de todas as crianças foi a alta precoce desses bebês. Antes de 96 horas de vida, e antes de completar as 48 horas sem o uso de opióide. É isso que eu enfatizei aqui. Então, somente 64% dos bebês foram acompanhados até o final por esses dois motivos. A alta nas 96 horas de vida, e com menos de 48 horas depois de receber a última dose de opióide. Essa é a nossa tabelinha com a característica dos pacientes, só para poder mostrar também que não tinha nenhuma diferença entre os grupos de cuidados usuais e os grupos da nova escala, seja de paridade, de etnia, de idade, de uso de medicação. Então, isso não trouxe nenhuma influência para o resultado do estudo. E a parte que realmente importa, que é a tabela principal. Aqui no desfecho primário, que é o tempo de dias até a prontidão médica para a alta, né? Olhando aqui na análise ajustada. No grupo da escala de ESCNAL, uma média de 8,2 dias. E no grupo de cuidados usuais, uma média de 14,9 dias, com uma diferença absoluta de 6,7 dias, mostrando que a nova escala diminuiu o tempo até que esses bebês estivessem prontos para ter alta do hospital. Nos desfechos secundários, a média de internação, a gente também observa que teve uma diferença importante, assim, de 14 dias do grupo de cuidados usuais para 7,8 dias do grupo da nova escala, reduzindo aí mais ou menos 6,2 dias, mostrando um fator protetor também. Da terapia farmacológica, o percentual de pacientes, 52% dos cuidados usuais usaram algum tipo de medicamento, somente 19,5% utilizaram algum tipo de medicamento no grupo da nova escala, mostrando uma redução importante aqui para a gente também. E no tempo, até o início do tratamento de opioide, se a gente for ver, nos cuidados usuais, os bebês demoraram cerca de 53 horas para a primeira dose de opioide, e no grupo da nova escala, 76 horas. Então, ele mostrou que esses bebês ficaram pelo menos 23 horas a mais sem receber nenhuma medicação do que os outros bebês que foram tratados de acordo com a escala usual. Esses xizinhos que a gente colocou aqui é tudo aquilo que não tem diferença estatística. Então, dos desfechos de segurança, não houve nenhuma diferença estatística. Em relação ao aleitamento, em relação ao tipo de alimento, ou do ósseo atual de opioide, também não teve nenhuma diferença estatística. Então, o uso da abordagem de cuidados comer, dormir e consolar diminuiu o tempo até que os bebês com abstinência ou opioide estivessem clinicamente prontos para auto-hospitalar numa média de 6,7 dias e diminuiu a proporção de bebês que receberam tratamentos farmacológicos em 32,5% sem aumentar os resultados adversos de segurança que a gente avaliou até os 3 meses de vida. Então, os bebês do grupo comer, dormir e consolar, que é a escala ESC-NOW, foram tratados com opioides com menos frequência e eles perceberam que o recebimento de tratamentos farmacológicos é um dos principais fatores de risco para aumentar o tempo de internação dos bebês com abstinência a opioides, mas quando exatamente esse tratamento é indicado, ele deve ser iniciado, continua sendo um desafio na neonatologia. Os eventos adversos de segurança, eles foram muito raros até os 3 meses de vida, tem algumas tabelas no apêndice complementar que mostram em quantidade mesmo, assim, uma quantidade muito pequena, bem parecida nos dois, e nos grupos com cuidados usuais uma quantidade maior até, e mostra que essa escala seria tão segura quanto o que a gente está habituado a fazer para avaliar abstinência de opioides na primeira infância. Os estudos têm algumas limitações, então aquela questão do cegamento, de ter essa natureza não mascarada, pode ter prejudicado de alguma forma. As altas precoces dos bebês durante a pandemia também pode ter afetado, e a escassez da equipe também, na época da pandemia, por questão de afastamento e tudo mais, trouxe alguns prejuízos aí para o estudo. E como conclusão, o estudo após a generalização da nova abordagem em diversos locais, em diversas populações, porque eles afirmam que uma população geograficamente diferente, ele mostra uma diminuição substancial no tempo até que os bebês com abstinência de opioides estivessem prontos para auto-hospitalar sem evidência dos danos a curto prazo, até os três meses de vida, mas reforça que o acompanhamento a longo prazo é fundamental para informar ainda mais a segurança dessa nova abordagem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.